Fala meus queridos, beleza? Thiago Silva aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos aí né a mais um tutorial do meu canal, canal Thiago Silva Oficial. Bom, hoje eu vou estar dando uma dica aqui bacana né, para quem quer trabalhar aí com importação, seja importação aí da China, dos Estados Unidos né. Eu estou trazendo hoje aqui né, o cartão Dollar Card né, ele é conhecido também como e-banks, ok? É um super cartão aí para você que quer, que você que não tem né, cartão internacional, ok? Você sabe que para fazer transação no site chinês ou americano, você tem que ter um cartão internacional, aqui você vai poder estar tendo esse cartão né, gratuitamente, vou estar te mostrando como que você se cadastra, ok? Aqui no e-banks, ok? É um super cartão para você estar fazendo aí né, compras em sites chineses e americano, ok? Porém, você tem que estar aí inserindo o saldo nele né, antes de estar fazendo transações bancárias, ok? Aqui você pode ler aí né, a conta e-banks é uma plataforma gratuita para você comprar em vários sites internacionais usando boleto, conheça. Você também pode estar aí né, fazendo, usando, usando ele como boleto, eu falo isso porque eu tenho experiência né, você pode estar usando ele aí, adicionando o saldo em boleto ou mesmo em transferência aí dos seus bancos aí, ok? Isso eu vou estar mostrando em outras vídeo-aulas, essa vídeo-aula aqui tem um intuito de te ensinar como você se cadastrar né? Então pessoal, é um cartão para você estar usando aí virtualmente aí, você que não tem cartão internacional ou você até que tem, mas você fica assim com o pé atrás né, achando que pode tomar golpe, eu nunca tomei golpe, eu sempre cadastrei meus cartões, mas esse cartão aqui é para gente que não tem, você que está começando agora aí em mundo da importação, ainda não tem um cartão né, para estar fazendo aí compras online aí, em sites chineses ou americanos, americano, você pode estar fazendo esse cartão, inserindo o saldo né, e lá na hora de estar fazendo o pagamento aí, você vai estar, em vez de você estar digitando números de cartão, você vai digitando aqui o e-mail que você vai cadastrar aqui nessa conta, ok? Fique comigo aqui até o final desse vídeo que vou estar te mostrando como você se cadastrar, ok? E te dando uma dica aí, bacana aí para você estar fazendo importações, ok? Para você começar a fazer suas primeiras importação, caso você queira trabalhar com importação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, se inscreva porque toda semana vou estar trazendo né, vídeo aulas aí, para quem é iniciante aí, em vendas, seja no Mercado Livre ou em outras plataformas aí da internet, ok? Os links, os links para você se cadastrar aqui, nesse cartão e-bamax vai estar aqui embaixo né, cartão e-banks, vai estar aqui embaixo, ok? Eu vou estar deixando também o link aqui do aplicativo, ok? Para ficar bem acessível aí para você estar adicionando seus saldos, fazendo suas compras, eu já, eu uso também esse cartão, é bacana, é super demais, eu super te indico né, caso você queira aí trabalhar com esse cartão, beleza? Então, vamos aqui se cadastrar, tem aqui acesso a conta, são para pessoas que já tem o cartão e você que é novo, vai se cadastrar agora, clica aqui. Após isso né, você vai ser direcionado para cá, é um formulário bem facilzinho de se inscrever, tá pessoal? O cadastro dele é bem simples, ó, você vai digitar o seu nome, aqui você vai digitar o seu e-mail, eu indico você usar o seu melhor e-mail, digite seu CPF aqui direitinho, a data do nascimento, cria uma senha, ok? E depois você confirma essa senha. Após isso, você clica aqui né, não sou um robô e clica nesse botão verde aqui, criar conta. O próximo passo pessoal, vai ser o que? Você ir lá na sua caixa de entrada do seu e-mail e clicar no link que eles mandam para você, ok? Para depois você ter acesso aqui né, aos seus dados aqui da sua conta, beleza? Essa foi a videoaula de hoje, isso aqui é mais para você né, que quer trabalhar com importação né, eu acho na minha humilde opinião né, que importação, quem trabalha com vendas, tem que saber importar né, porque os produtos lá, os preços são bem acessíveis para nós aqui do Brasil. Então fica essa super dica aí para você, ok? Você que ainda não conhece direito esse cartão, vou te trazendo aí mais alguns videoaula né, para você estar tendo mais aí conhecimento desse cartão, porém, esse aqui é o primeiro contato ainda, alguns, algumas pessoas conhecem, outros não. Então, fica essa dica aí bacana para você, ok? Não esqueça aí pessoal, deixar aquele like se você gostou, ok? Não esqueça, isso ajuda muito aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito do vídeo, você deixa o comentário aqui embaixo, ou você que não aprendeu direito, você também me pergunta aí, que quando eu estiver disponível, eu estou respondendo, eu procuro sempre estar respondendo todos aqui do meu canal, ok? Então é isso, eu vou estar deixando também o link do treinamento aqui embaixo, para você saber importar, aprender importação do iniciante ao avançado, ok? Você que depois aí pretende montar uma loja, você saber importar em quilo, ter redirecionadores de encomendas no Japão, para estar fazendo aí a chegada mais rápida aqui no Brasil, ok? O link vai estar aqui abaixo da descrição aí, e é isso aí, eu espero que você tenha sucesso aí nas suas vendas, ok? Essa dica é importantíssima para você, né? Para você que é exclusivo aqui do meu canal. Espero que você tenha gostado, um abraço aqui do seu amigo Thiago Silva, e até uma próxima videoaula.